A partir de hoje, os portos de Santos, Rio de Janeiro e Vitória terão funcionamento 24 horas em caráter experimental. A partir do dia 22 de abril, esses portos deverão funcionar 24 horas permanentemente. No dia 3 de maio, entram em fase de experiência os portos de Suape, Paranaguá, Rio Grande, Itajaí e Fortaleza. E estarão funcionando 24 horas a partir do dia 6 de maio. O programa Porto 24 Horas faz parte do sistema de inteligência logística para desburocratizar a estrutura portuária no país. A ideia é melhorar as operações de movimentação de carga, tanto nas importações quanto nas exportações e também das operações nos locais de estocagem. Com o projeto Porto 24 Horas, está previsto uma redução de custo em média de 25%.